No dia 18 de agosto, após uma semana de convenção de fé que celebra os 40 anos do Ministério Maná, o presidente e o fundador da Igreja Maná, o apóstolo Jostadeu, convidou todos os homens e mulheres de negócio a estarem presentes no almoço convívio no restaurante Tujal Campos, na Quinta da Ribeirinha, no Tujal. Neste almoço, os empresários tiveram a oportunidade de conviver uns com os outros, em um ambiente agradável e de networking. Após o almoço, houve um seminário voltado para todos os empresários e os que têm interesse em se tornar um dia. O seminário começou com o louvor, com o time Curiacos. O apóstolo subiu ao altar e explicou que o seminário seria dividido em duas partes, a técnica e a espiritual. Na primeira parte, a missionária Camila Fonseca foi convidada para ensinar gestão e princípios de liderança, explicando o conceito e as práticas para se tornar um líder de sucesso. Na segunda parte, o apóstolo Jostadeu tomou a palavra e reforçou que é importante investir nos jovens. De seguida, continuou com uma mensagem de fé, ensinando como receber instruções de Deus, destacando a importância da oração de Efésios, o triplo poder das palavras e a disciplina do estudo diário da palavra de Deus, para que cada empresário seja bem-sucedido. Todos os presentes decidiram esticar a sua fé, investindo-o na obra de Deus, para que a igreja abra mais trabalhos e vá mais longe, ganhando novos povos e territórios para Jesus. O seminário ainda deu lugar à celebração da Santa Ceia, onde cada um recebeu uma dose extra do poder de Deus. Por fim, todos cantaram hinos de vitória. Neste seminário, os empresários e futuros empresários receberam a visão e a unção para cumprir a sua chamada, acreditando que o melhor ainda está por vir.